Boa noite, Taylor. Boa noite a todos que nos assistem de casa. Bom, como eu comentei ontem, hoje foi a vez do ministro Nelson Teich participar, então, da comissão da CPI. Para quem não lembra, o ministro Nelson Teich ficou apenas 28 dias no ministério e ele justificou durante a sua fala que a sua saída foi pela falta de autonomia que ele teria na condução da pasta. O ex-ministro Nelson Teich, Taylor, também foi questionado sobre uma suposta demora na compra de vacinas e ele explicou mais ou menos como funciona a compra dos imunizantes. Num primeiro momento, que se chama fase de risco, os fabricantes oferecem aos países as vacinas ainda na fase de testes, o que significa que caso essas vacinas não passem para a fase de uso, toda essa compra acaba sendo perdida. Os países mais ricos, obviamente, fizeram aquisição de vacinas ainda nessa fase, mas o Brasil não fez justamente pelo fato de que nós não possuímos aqui recursos sobrando para efetuar uma compra de risco. Essa recusa da compra de vacinas, Taylor, na fase de risco, é o que faz com que o Brasil hoje não tenha prioridade no recebimento das doses de vacina, pois quem tem prioridade são justamente os países que realizaram essa compra de risco. Bom, mesmo com essa compra mais tardia, Taylor, eu acho importante a gente lembrar dois pontos. O primeiro deles é que a primeira vacina aplicada no mundo, ela foi aplicada no dia 8 de dezembro e a primeira vacina aplicada no Brasil foi aplicada no dia 17 de janeiro. Apenas, então, um mês e dez dias depois. O Brasil também já aplicou 48 milhões de doses de vacinas. Esse dado, ele é até ontem, até o dia 4, e isso nos coloca aí no ranking como o quinto país do mundo que mais aplicou vacinas até ontem. Bom, então, com esses dados que eu passei, Taylor, a gente consegue perceber que talvez tenha sido, sim, uma decisão acertada do governo não arriscar a compra de vacinas sem ter a certeza de que elas seriam liberadas para utilização, pois caso não houvesse essa liberação, a compra, então, custaria milhões aos cofres públicos. Falando em deputado, Taylor, agora algumas notícias da Câmara de Deputados. Eu comentei aqui na semana passada que o relatório da reforma tributária, que é uma das reformas mais esperadas para este ano, ele seria entregue nessa semana, dando, então, continuidade aos trabalhos para votação e aprovação dessa proposta. Porém, na noite de ontem, o presidente da Câmara de Deputados, o deputado Arthur Lira, ele extinguiu a comissão especial que discutia essa reforma tributária. O motivo alegado pelo presidente da Câmara foi que o prazo de sessões da comissão já havia esgotado e que a própria secretaria-geral da mesa diretora recomendou, então, que a comissão fosse extinta para evitar qualquer tipo de questionamento futuro sobre a validade na tramitação da reforma, que poderia ser comprometida, então, caso a comissão fosse mantida, mesmo já tendo esgotado o prazo das sessões. Apesar desse respaldo jurídico do fundamento apresentado pelo deputado Arthur Lira, aqui nos bastidores a gente sabe que também se trata de uma certa rixa aí política entre o deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, que era o relator da reforma tributária nessa comissão especial. Esperamos, né, que uma comissão, uma nova comissão seja criada o mais rápido possível para que os trabalhos em cima dessa reforma possam, então, recomeçar. Uma última notícia, Teila, para a gente fechar essa quarta-feira movimentada aqui em Brasília, é que o presidente da Câmara de Deputados, ele acatou o pedido dos membros da ala governista do PSL e criou uma comissão especial para analisar a PEC que trata do voto impresso auditável, tema que nós já comentamos aqui na RTV. Essa comissão, ela vai ser composta por 34 deputados titulares e 34 suplentes, sendo que os partidos irão indicar quem serão seus representantes na composição da comissão. Bom, a gente finaliza por aqui. Teila, amanhã eu volto com mais informações direto de Brasília. Brasília, amanhã eu volto com mais informações direto de Brasília. Brasília, amanhã eu volto com mais informações direto de Brasília. Obrigado.